ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Violência contra crianças. No Alvorada, professor é preso pela segunda vez, acusado de estuprar três alunas. No Nova Cidade, pai é preso suspeito de obrigar a própria filha a manter relação sexual com o homem em troca de favores e dinheiro. Em Canutama, interior do estado, mais crime de abuso em família. Pai é preso suspeito de abusar da filha de três anos. Eleições, prefeito assina decreto para transporte coletivo gratuito no segundo turno. Começa a guerra contra o Aedes aegypti de casa em casa. 20 mil imóveis devem ser visitados. E ainda os perigos que as crianças correm na tela de celulares e tablets. O Jornal em Tempo desta quarta-feira começa agora. Olá, muito boa noite para você. Olha, até o fim do mês, agentes de endemias devem visitar 29 mil casas aqui na capital. A maioria é nas zonas norte e oeste, onde há maiores registros de doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti. Como a dengue, por exemplo. A meta é evitar criadouros do mosquito. Na casa desse industriário, que mora na zona norte de Manaus, ninguém nunca foi infectado pelo Aedes. Agentes da Secretaria Municipal de Saúde fizeram visitas nas casas da área para localizar focos do mosquito. Por aqui, nenhum foi encontrado. E se depender do seu Antônio, a casa vai continuar livre deles. A gente tem que cuidar porque é um problema que está se alastrando muito, né? E se nós não for o primeiro passo, as outras pessoas não vão fazer o que você tem que fazer, né? A ciência registrou uma redução no período de janeiro a setembro deste ano em 53% nos casos de dengue, zika e chikungunya, em comparação ao ano passado. Em 2017, foram 870 casas registradas no mesmo período. Já esse ano, são pelo menos 412 registros das três doenças transmitidas pelo mosquito. As visitas dos agentes da CENSA vão ser realizadas até o final do mês. Nos locais, eles tentam encontrar algum foco do mosquito e fazem o tratamento para que ele não se desenvolva. 29 mil residências devem ser vistoriadas. O objetivo é levantar o nível de risco de infestação do Aedes nos bairros de Manaus e assim ter informações atualizadas para elaborar as estratégias de combate ao mosquito. O trabalho, ele consiste na gente fazer um levantamento de índice, certo? Onde nós vamos identificar nos bairros, os bairros que estão mais vulneráveis, os bairros que necessitam realmente de intervenção, né? Com parte da infestação do mosquito. Na casa desse aposentado, esse depósito de água recebeu o tratamento. É uma participação muito boa, né? Porque mesmo assim invita muita coisa, porque tem muita gente que não preserva o reservatório de água, né? E você vindo pela casa da gente é uma coisa que previne muito já. É, cada um tem que fazer a sua parte. E olha, o prefeito de Manaus já autorizou o transporte gratuito no segundo turno das eleições. Um decreto foi assinado hoje a pedido do Comitê Estadual de Combate à Corrupção e ao Caixa 2. Agora falta aprovação da Câmara Municipal. No primeiro turno, a decisão de liberar as catracas veio na véspera da eleição. Dessa vez, o Comitê de Combate à Corrupção e ao Caixa 2 não quer que fique para a última hora. A ideia é facilitar a vida do eleitor e inibir irregularidades. A gratuidade vai diminuir a abstenção, a não ida do eleitor no processo político de escolha do nosso governante. O segundo aspecto é que a gratuidade, ela impossibilita, quer dizer, ela dificulta o transporte legal de eleitores no dia da eleição. O problema é que o presidente da Câmara entende que o projeto inicial enviado pela Prefeitura e aprovado pelos vereadores trata apenas do primeiro turno. Além disso, a medida não inclui os ônibus dos transportes alternativo e executivo. Por isso, a Câmara espera um novo projeto. Mas o prefeito declarou hoje que a gratuidade está mantida, mesmo sem sinal de aprovação na Câmara. Como é um serviço prestado pelas empresas, eu vou lá e pago. Então, quem está custando isso é a Prefeitura. A Prefeitura faz isso pela festa democrática. Se a gente dificultar a votação, menos pessoas irão às urnas. Então, as votações serão menos expressivas do que serão quando as urnas se abrirem, enfim, se todo mundo for. Então, o nosso objetivo é fortalecer a democracia. No início dessa semana, nós divulgamos aqui no Jornal em Tempo uma pesquisa eleitoral com as intenções de votos para candidatos ao governo do Estado e também presidência da República. Mas você sabe como são feitas essas pesquisas? Nossa equipe foi às ruas e mostra os detalhes desse trabalho. Confira. Quando o resultado de uma pesquisa é divulgado, a maioria das pessoas não faz ideia de como ela é feita. A maior parte do trabalho acontece em campo, mas tudo começa dentro de um instituto de pesquisa. Primeiro, é definido o tamanho da amostra que será coletada. É mais ou menos assim. Do número total de eleitores, se extrai uma parcela que vai representar o todo. Isso é chamado de amostragem. O resultado obtido nessa amostra é projetado como a intenção de voto de toda a população. No momento em que a equipe de entrevistadores está em campo, elas são treinadas para proceder em dois tipos de coleta. A primeira pergunta é a espontânea. A espontânea é quando a gente não estimula, a gente não oferece nenhuma fotografia ou opções de candidatos. A gente tenta trabalhar com a lembrança do eleitor, a preferência dele, sem ele ser estimulado com nenhuma das opções. O local da pesquisa também é definido antes. No caso do Amazonas, os institutos levam em consideração todas as zonas da capital e os municípios com os maiores colégios eleitorais. Feito isso, começa o trabalho de campo. Se a eleição fosse hoje, em quem realmente a senhora votaria? Os entrevistadores percorrem os bairros em busca dos eleitores. Um trabalho nada fácil. Tudo é anotado. Além da intenção de voto, a pesquisa levanta o perfil do eleitor. Cada pesquisador realiza em média 60 entrevistas por dia. Ao final desse trabalho, os dados são levados para o instituto. E lá, começa um outro trabalho. De volta ao instituto, os dados são passados para o computador, conferidos e só depois disso, divulgados. Mas apesar da seriedade desse trabalho, muitas pessoas nas ruas não confiam nos resultados das pesquisas. Alguma vez a senhora já foi entrevistada para essas pesquisas eleitorais que saem o resultado na televisão? Não. A senhora confia nos resultados que são apresentados? Sinceramente, não. Rapaz, eu prefiro nem ser entrevistado. Você prefere quando eles procuram, tu foge? É, eu não gosto não. Mesmo assim, nessas eleições, a maioria dos institutos de pesquisa acertou o resultado. Agora é aguardar o próximo dia 28 para ver se a voz das ruas será igual ao resultado das urnas. No próximo bloco, o professor é preso suspeito de estuprar três alunas em uma escola da zona norte da capital. É o que você vê depois do intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho